Ora boas Ora viva meus comparsas Aqui vamos Aos coordenados Não se riam ou não percebam a piada Não sabem como que se passa a piar ainda se ilhas Onde és o arulho onde a estragares pobre? És tu que és o arulho Está mesmo à frente dos gangsters Depois dispara para o lado e depois és o arulho E depois tipo aponta para eles Um down, dois down, três down, quatro down, cinco down, seis down, sete down, oito down, nove down, dez down e alguém a chatear. Parece que é o Michael Jackson. Parece o meu nome. E aí e agora? Um down, dois down, três down... Oh, acho que não ocorrem neste momento. Eita, buf! Down a soco é um gasto que não vai precisar lá não. Mesmo burro. Pronto.